Bem-vindos novamente aos vídeos sobre Windows 8 e como é prometido, ou como foi prometido no vídeo anterior, eu vou então exemplificar o processo para a instalação do Windows 8 em sistema de Dual Boot. Ora, instalar o Windows 8 em Dual Boot, neste caso com o Windows 7, significa genericamente criar condições para a coexistência de dois sistemas operativos completamente independentes no mesmo computador, ok? Isto vai permitir que, nesta fase inicial em que o Windows 8 está ainda a ser introduzido, o utilizador possa ainda dispor do Windows 7 e, quando tiver tempo disponível, poder, por exemplo, executar o Windows 8 para se ir ambientando. Poderá também ser interessante, por exemplo, para, enfim, ter os dois sistemas disponíveis na mesma máquina, pelas mais variadas razões, pode ser inclusive por questões profissionais, em que necessita do Windows 7 para fazer determinadas apresentações, etc, etc, e precisa do Windows 8 para mostrar como é que é o novo sistema operativo, enfim, só o utilizador saberá qual a melhor circunstância que justifique a existência de um sistema de Dual Boot. Eu quero chamar a atenção para, antes de arrancarmos com esta exemplificação, que existem riscos de perda de dados se o processo não for feito de forma correta, ok? E nós, eu vou ter aqui o cuidado de chamar a atenção para os principais aspectos a ter em conta quando formos executar este processo. Para quem não estiver muito seguro daquilo que vai fazer, o melhor é mesmo fazer um backup de todos os dados antes de prosseguir com o processo, ok? E é necessário que o disco duro esteja particionado. E o que é que isto significa dizer? Significa que temos que ter um disco duro com duas partições. Eu mostrei na primeira instalação do Windows 8 que criei duas partições, ok? Por norma faço isto sempre, mesmo em sistemas com um boot normal, sem ser Dual Boot, para ter duas partições, neste caso um disco C e um disco D, eventualmente. Mas há quem não tenha essa prática e há quem goste de ter apenas uma partição. Ora, para a instalação de um sistema em Dual Boot, o Windows 8 necessita de ter, então, um espaço dedicado exclusivo para si, ok? E, portanto, é aí a necessidade de existir, a necessidade de uma partição adicional para o Windows 8. Eu, no processo que vamos aqui apresentar, não vou mostrar como criar partições depois do Windows 7 já estar criado, ok? E facilmente encontrarão software que permite fazer esse tipo de operação, criar partições. Penso que, inclusive, o Windows 7 tem também essa possibilidade de criar partições adicionais no espaço de disco que não está a ser utilizado. Essa metodologia acarreta-se sempre por risco de, num mau procedimento, nós perdermos por completo a informação que já existe no Windows 7. Daí, então, eu chamar a atenção para a necessidade de se fazer um backup dos dados antes de prosseguir com o processo. A melhor forma de criar um PC com este tipo de sistema Dual Boot é mesmo começar do zero. Isto é, instalar primeiro o Windows 7. No momento da instalação do Windows 7, quando nos é dada a possibilidade de criar partições no nosso sistema, criar imediatamente as duas partições que irão servir, cada uma delas, o seu sistema operativo. E depois, quando chegarmos ao momento de instalar o Windows 8, tudo estará facilitado. E é nessas circunstâncias, exatamente, que eu criei aqui um exemplo. Neste caso, instalei numa máquina virtual o Windows 7, mas já com o pressuposto de instalar em Dual Boot o Windows 8 e, por isso mesmo, criei, então, duas partições. E, no momento a seguir, eu vou, então, executar o Windows 7 para mostrar exatamente aquilo que está preparado para a instalação do Windows 8 em seguida. Eu vou, então, executar o meu Windows 7 na minha máquina virtual, ok? Não vai aparecer em full screen ou em arquiteto completo, vai iniciar aqui o Windows 7, acabado de instalar, mas para depois, simplesmente, poder aqui apresentar o facto de eu ter duas partições preparadas para que o meu Windows 8 possa ser instalado em Dual Boot, ok? Neste momento, tenho, então, o meu sistema operativo a ser executado. É um sistema operativo que não tem ainda, sequer, qualquer tipo de software instalado, portanto, foi instalado de raiz numa máquina virtual apenas isso, então, só para que eu pudesse exemplificar este sistema de Dual Boot. E, como poderemos facilmente ver, se eu for aqui ao meu computador, ok? Este é o ambiente de trabalho do Windows 7. Aqui no meu computador eu tenho já dois discos, ok? Tenho aqui um CD virtual, neste caso, com o Virtual Box Cast Additions, que faz parte da própria máquina virtual. E, portanto, tenho o disco C e tenho um disco D, que, neste caso, tem aqui apenas uma pasta sem qualquer significado, ok? Aliás, eu nem sei para que é que esta pasta está aqui, mas tudo muito bem, não há problema nenhum. Temos aqui, então, os nossos dois discos. Poderemos também ver características destes discos, indo aqui ao painel de controle, sistemas, sistema e segurança, depois ferramentas administrativas, podemos ver aqui na gestão de computadores, ok? Vai demorar alguns instantes a abrir. Vamos ter, depois, a gestão do armazenamento. Temos aqui o armazenamento e a gestão de discos. E, como podemos verificar aqui, vamos ter aqui três partições. Aquela que foi criada e que está, de certa forma, invisível, porque é utilizada apenas pelo sistema para... É um espaço reservado para a instalação do Windows 7. O Windows 8 também cria uma partição desse género. Depois temos aqui o C, dois pontos, que é onde nós temos, então, este Windows 7 instalado. E o D vai ser, então, a partição que nós iremos utilizar para instalar o Windows 8. Também já sabemos que, para fazer a instalação do Windows 8, necessitamos, então, de ter um disco com o sistema operativo Windows 8 para ser instalado. E, portanto, temos as condições reunidas para podermos avançar, então, para a instalação do Windows 8. Neste caso, o que vai acontecer é, independente, ou melhor, dependendo do tipo de hardware que estejam a usar, um portátil ou um PC desktop, será necessário ativar na BIOS o arranque para o CD-ROM, introduzir o CD-ROM de instalação do Windows 8 na Drive, e, depois, utilizar aquilo que a motherboard nos indica como sendo a tecla para aceder à BIOS e alterar, depois, a sequência do boot, ou, então, para algumas bordes mais recentes, a possibilidade de carregarmos numa tecla e aceder à sequência do boot, para, depois, definirmos qual é o dispositivo através do qual nós queremos arrancar o nosso sistema. Ora, muito bem, vamos, então, reiniciar aqui o Windows 7, partindo do pressuposto que já tem, então, o CD do Windows 8, ou o DVD do Windows 8 para instalação, inserido na vossa Drive. Vamos, aqui, fazer um reiniciar. Ok? O sistema vai encerrar. E eu, neste caso, na minha máquina virtual, vou pressionar F12 para ter acesso à minha sequência do boot. Ok? Neste caso, temos ali um pequeno menu que nos indica qual é a sequência do boot que nós queremos escolher. Neste caso, temos o F para o floppy disk, para a drive de disquetes, depois o C para CD-ROM e o L para a local area network, ou a rede, e o 1 para o hard disk, que, neste caso, é o sistema de arranque por defeito. Evidentemente que, eu estou a utilizar uma máquina virtual, no vosso PC terão que escolher a forma mais correta para selecionarem o arranque pelo CD-ROM. Portanto, neste caso, eu vou escolher C, tenho o meu disco colocado, vai aparecer aquela mensagem e eu vou ter que clicar automaticamente numa tecla, ok? Enquanto aquela mensagem no canto superior esquerdo, poderão voltar atrás no vídeo para ver, enquanto aquela mensagem aparecer, rapidamente terão que teclar uma tecla qualquer do computador para que se inicie o processo de instalação do Windows 8. E, portanto, neste momento, estamos já no processo normal de instalação do Windows 8. Eu vou deixar ficar tudo exatamente por defeito, nomeadamente aqui a linguagem, mas, neste caso, vou alterar aqui para português, o teclado, português de Portugal, ok? E, depois, automaticamente o keyboard vai ficar como português de Portugal, o tempo e o dinheiro também. Vamos clicar em Next, em Install Now, até agora nada de especial. O pormenor importante vai ser aquilo que vai acontecer a seguir quando nós tivermos a possibilidade de mexer nas nossas partições, ok? Eu vou aqui aceitar este contrato da Microsoft e, quando chegamos aqui a este espaço, reparem, e ele vai nos dar a possibilidade de fazer o upgrade, isto é, instala o Windows e mantém os fecheiros, configurações e aplicações de uma versão do Windows que já existe. Neste caso, poderia fazer uma atualização de uma Windows 7 para o Windows 8. Neste caso, o que nós vamos querer fazer é um Custom Install, ok? Vamos fazer um Custom Install e porquê? Porque, agora sim, aqui é o momento crucial, onde nós temos, então, aqui as opções avançadas, não vamos necessitar delas neste momento. Porquê? Porque simplesmente vamos escolher aqui a partição 3 para instalar o Windows 8. Isto porque temos o Windows 7 instalado na partição 2. E reparem que ele aqui dá uma mensagem dizendo que a quantidade de disco disponível é relativamente baixa, isto porque estamos, obviamente, a utilizar uma máquina virtual, mas por aqui dá para ver, então, que já temos espaço ocupado na nossa partição e, portanto, facilmente identificamos qual é a partição que está a ser usada pelo Windows 7. Então, por esse motivo, nós vamos usar a partição, neste caso, Drive 0 Partition 3, para podermos instalar o Windows 8. E depois vamos clicar em Next. E aqui é o passo crucial, é selecionar a partição correta. Caso contrário, poderemos correr o risco de automaticamente eliminar toda a informação da versão do Windows 7 já instalada. Vamos clicar em Seguinte. E, a partir de agora, o processo de instalação vai se desenrolar de forma normal. E, portanto, durante este processo, eu não vou estar agora aqui com o vídeo a ser apresentado. Iremos, no próximo vídeo, ver já, então, o Windows 8 instalado no nosso computador e depois veremos como é que se comporta o sistema de dual boot. Prime 5 sao. Come inside. E aí E aí E aí E aí Obrigado.